Novos clientes denunciam o advogado acusado de aplicar golpe no sul do estado. A nossa equipe hoje conversou com um dos delegados responsáveis pelo caso e também com a ordem dos advogados. Depois que a história dos clientes desados foi mostrada pelo SBT Santa Catarina, outros casos surgiram e mais pessoas procuraram a delegacia para registrar boletim de ocorrência. Desde quinta-feira já foram mais de 50 casos. A Alessandra foi uma delas. Ela tentou negociar uma dívida, mas o dinheiro simplesmente sumiu. Cada vez a gente ia lá e disse, ah, semana que vem tu vem aqui. Ah, tá lá no fórum, o fórum tá em greve, tá pra resolver. Ah, na outra semana tu vem aqui. A gente ia toda semana lá e sempre nessa enrolação. Revoltados com a situação, alguns clientes invadiram o escritório do advogado no fim de semana. O local ficou todo revirado. Até agora já existem registros de boletins de ocorrência em pelo menos 18 cidades de Santa Catarina. Um número que não para de subir, o que faz as investigações acelerarem. É o que garante um dos delegados responsáveis pelo caso. Nós já estamos aproveitando e ouvindo as pessoas logo após o registro da ocorrência, tendo em vista que são vários registros. O advogado é acusado de sumir com o dinheiro dos clientes e não pagar as negociações acertadas. A maioria envolve juros de automóveis. A OAB diz que repudia a atitude. Todo delito, toda ação que é contrária à lei é reprovada pela OAB. O advogado tem que ser o exemplo na sociedade de cumprimento da lei. Na sexta-feira, uma sessão de julgamento no Tribunal de Ética e Disciplina vai ocorrer na cidade de Criciúma. E ele deverá ser julgado. Tentamos novamente contato com o advogado, mas nossos telefonemas não foram atendidos. Só a polícia para encontrar. E que encontre.